Diago Freitas, a gente faz a nossa parte, mas só fica, quem é pra ficar? Então beba outra dose Vira só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua formulagem com pachaça Se queimou a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama, com outra pessoa E não é você, e nunca mais vai ser Um corpo suado, armando dó pra dor E não é você, e nunca mais vai ser E perdeu com você Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua formulagem com pachaça Se queimou a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama Outra pessoa que não é você, e nunca mais vai ser Um corpo suado, armando dó pra dor E não é você, e nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Outra pessoa que não é você, e nunca mais vai ser Um corpo suado, armando dó pra dor E não é você, e nunca mais, nunca mais vai ser Que imperio foi você Que imperio foi você